Aqui tem bronca. Nós estamos aqui no final da avenida Abrumado de Minas pra acessar a rua José Macedo. Você não consegue passar. O trânsito é grande, ó. Todo mundo parado. Esperando o fluxo dos carros. Porque aqui junta tudo. Aqui junta um farol na José Macedo com os carros que vêm da Orlando Calixto com os carros que vêm aqui da avenida Abrumado de Minas. Está tudo parado. Vamos ver por quanto tempo. É pra fazer um S, mas é dor de cabeça. Está tudo parado. E vamos entrando no funil. Quem vem de lá, o ônibus está vindo da Orlando Calixto, batendo com o pessoal. Vem da Abrumado de Minas. Chegando aqui na José Macedo. Esse trechinho de rua é a Cândido Sábado. Você vai ter o acesso aqui pra José Macedo à direita. Vai pra Vila Alpina. Está tudo parado. José Macedo sentido do Parque São Lucas. Está parado também. É o triângulo aqui, não é, José Macedo? É uma bronca. É do CT.